E a gente erra 100% dos gols que não chutamos. Você tem que tentar, você tem que se arriscar. Não adianta você se preparar, estudar, planejar e não executar. Então, não podemos ter medo de executar, porque quanto mais a gente tenta, mais a gente pode conseguir. Então, se arriscar é muito importante. Então, temos que seguir em frente e sempre arriscar, porque toda vez que você se arrisca, você também se arrisca a acertar. Não adianta você ser preparado e não executar.